Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de porcaria Ser crente era campona para mim E veja só o que aconteceu Hoje em solquente com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Deus abençoe a sua família Deus abençoe todos os sonhos do seu coração Quero aqui recomendar dois livros que chegaram para mim Inclusive estão no plástico ainda Que é Uma Vida com Propósitos do Rick Warren Uma Vida com Propósito Para que eu estou na Terra Esse livro vai lhe ensinar na Palavra de Deus O que você deve fazer para dar propósito à sua vida E outro livro recomendado para pastores e líderes de igreja Que é esse aqui Igreja com Propósito também de Rick Warren Esses livros foram recordistas de venda Ficaram semanas como primeiro lugar nos Estados Unidos Do mundo inteiro Segundo o The New York Times Livro maravilhoso, né? Mas meus amados, antes de a gente entrar na mensagem Eu queria mostrar para vocês um casal Que é um exemplo de vida Eu vi essa reportagem e achei tão bonitinha a história deles, né? E eu quero... Deixa eu mostrar aqui Eu acho que não vai dar problema não, né? Eu penso que não Vamos ver É uma reportagem maravilhosa De um casalzinho Então abençoado 65 anos de casados Vamos ouvir Preste atenção como é interessante aqui a história desse casal abençoado Escute só Escute Eles se conheceram na adolescência Casaram Começaram com uma casinha de pouco mais de 20 metros quadrados Onde tiveram 5 filhos Depois vieram mais 3 E para dar conta Sempre trabalhando na roça Conheça agora o seu Irineu e a dona Lili Que estão completando 65 anos de casamento O conselho que eu dou é que a gente tem que se amar, né? E quando tem alguma coisa que não está se dando a gente tem que perdoar o outro e a vida continua, né? Perguntar o segredo do casamento para quem viveu tanto tempo junto talvez seja mais simples do que para os jovens casais São basicamente três palavras Amor, respeito e perdão É assim também no casamento do seu Irineu e da dona Lili Ender Moradores de Petrolândia no Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina Eles se casaram em outubro de 1956 Mas não tem fotos do dia Apenas deles ainda na adolescência Os dois eram da roça Se conheceram, namoraram Mas naquele momento não deu certo Na verdade ela que Disse que não queria mais continuar, né? Só disse assim Eu acho que nós vamos Acabar por aqui mesmo por enquanto, né? Também ainda era nova naquele tempo Eu tinha 16 anos só, né? Depois disso, o seu Irineu foi para o exército E de lá tomou uma atitude que transformou o rumo da história Mandei uma carta, né? Daí quando eu ia embora ela já estava esperando que ia dar certo, né? A vida de casados começou da forma mais simples possível Era um ranchinho parecido com esse daqui De seis metros de comprimento por quatro de largura Ou seja, apenas 24 metros quadrados Tudo de madeira Faltava luxo, mas sobrava amor E vontade de seguir adiante E ela nem tinha ido lá olhar, né? Naquele tempo isso era longe pra nós, né? As estradas tudo de barro ruim, né? Mas ela não reclamou Ela chegou lá e não disse nada Mas essa casinha pequena Uma coisa ou outra, né? A casinha era bem abandonada Meia sujinha e tudo Ela já foi limpar tudo E nós tinha só um armário Pra botar a louça dentro E nós tinha uma mesa, uma cadeira e um banco E duas camas Naquele tempo se usava os panos de parede Que era bordado, né? Os panos, eu tinha feito uma moção de coisa E enfeitei a casinha tudo bonitinho Foi na casinha pequenininha Que nasceram os primeiros cinco filhos O casal teve ainda mais três Já morando nesta outra casa Oito ao todo E sempre trabalhando na roça Lá era um negócio de plantar milho E coisa lá de criar porco, né? Engordar porco e vender Lá no alto E aqui ainda continuei com porco Pouco tempo, né? Depois era mais cebola E um pouco de batata também Batatinho, como dizia, batata, né? Levava tudo junto Lá botava eles lá debaixo de uma sombra E brincava E dava tudo certo? Dava tudo certo Hoje em dia não dá mais, né? Porque é só mais veneno nas roças Primeiro o trabalho meu era com boi Lá Depois carroça E depois então um micro tratorzinho, né? Tobata, né? A família cresceu bastante Seu Irineu e a dona Lili Tem 26 netos, 28 bisnetos E agora um trisneto E olha que esse casal ainda dá muito pano pra manga, viu? O que o seu Irineu mais gosta é pescar Embora não tenha tido muita sorte nos últimos dias E a dona Lili cuida com o zelo da horta Eles lamentam que os casamentos de hoje Não tenham mais os mesmos valores Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje discute hoje Amanhã já estão se separando Não tinha as coisas que tem hoje pra fazer mexerico, né? Esse tal de celular é bom, né? Eu já nem tenho, né? Nós nem temos Não dizemos, né? Mas Pra certas coisas é desgraça, né? Em alguns dias eles devem celebrar com a família mais uma vez o matrimônio Selar os mesmos votos 65 anos depois E ainda vão ficar casados por bastante tempo? Se Deus permitir, né? É isso que Deus manda, né? Quanto que a gente consegue estar junto e estar vivo, né? Era na tranquilidade, né? Nós se dava muito bem E pensar que Deus é o nosso pai que nos orienta E ele nos favorece, né? Nessa parte, né? Nós temos fé, né? Olha que história linda, né? História bonita É, 65 anos de casados Senhor Irineu e Dona Lili Muito bonito Fica emocionado Sabe, eu acho lindo isso Muito, muito bonito E é sobre isso que nós queremos falar hoje A história pra ser contada Pra fortalecer os laços de amizade e de amor entre os casais Que Deus abençoe a todos os casais Que nos acompanham Os irmãos que são pão da vida à distância Como o irmão Atílio A irmã Mari Lá de Concórdia Santa Catarina Já velhinhos Juntos E a irmã Mari Quando veio aqui Passar uma semana com a gente Aqui Ela disse No começo eu tive que suportar muita coisa do Atílio Atílio me dava trabalho A compreensão é tudo que o casal precisa para permanecerem juntos E hoje nós queremos Nesta oração da manhã Pegando a história de tantos casais Como Atílio, Mari Como o seu Irineu, Dona Lili Tantos casais que estão juntos Pra fazer uma oração pela família Pela família que é a base de tudo E é o principal projeto de Deus Pedir a Deus que abençoe a sua família Abençoe a sua casa Abençoe as crianças dessa casa Porque as crianças são a alegria da família Você viu quantos bisnetos eles têm? Dezoito bisnetos Trinetos já tem, né? Trisnetos Meu Deus Que coisa linda Vamos então fazer uma oração agora pela sua família Vamos louvar a Deus Vamos dizer pra Deus Maravilhoso Pai, Santo Deus Paisinho querido, Deus amado Tu és o Deus da família, Pai Nós queremos pedir a sua bênção para o casamento Para a união dos casais que vivem juntos E queremos pedir a restauração dos casamentos, Pai Dos casais que estão separados Pai querido, Deus amado Eu sei que esta oração vai chegar ao teu trono de glória Levando, Deus, a solidão da mulher aflita Que viu o seu marido sair de casa E deseja ansiosamente o seu retorno Do marido que viu sua esposa sair e deseja ansiosamente o retorno dela Paisinho querido dos filhos que deseja o retorno dos pais Nós queremos colocar diante de ti essas famílias, Pai As famílias que vivem unidas E as famílias que estão passando por processo de contendas, Pai Para o Senhor abençoar O Deus Tu és o Deus que pode fazer todo mover Não há nada impossível para ti, meu Pai Por isso eu venho te pedir, Deus Pelas famílias, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos Pelos tios, pelas tias, pelos primos Pelos avós, pelos pais Venho clamar, Deus, para que o Senhor abençoe todas as famílias que nos acompanham Abençoe a família de cada irmão De cada irmã, Senhor De cada dizimista De cada ofertante Senhor, dos teus filhos Que ajude esta obra, Deus Porque a família, Pai querido É a base de tudo A família, Deus É que nos incentiva, Deus A continuar a jornada de vida Trabalhando, Senhor Em prol dos nossos filhos Dos nossos netos, bisnetos Pai, eu peço saúde Saúde para os vovozinhos Para as vovozinhas Eu peço, Senhor Porque a tua palavra diz Que aqueles que amam o Senhor Renovarão suas forças Voarão com asas como águia Caminharão e não se fadigarão E o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra Então, Deus Nunca deixa faltar o pão na mesa das famílias Nunca deixa faltar o alimento Nunca deixa faltar a alegria dos teus filhos De te servir em santidade De buscar a tua face adorada Sim, Papaizinho querido Eu peço a tua bênção Para minha esposa, meu Deus Para meus filhos Meus netinhos Meus bisnetos Lourenço Para todos, Pai querido Para Catinha Alcides Ali no Canadá Com Maria Com João Lucas Para Carol Para o Johnny Para a Ângela Para a Márcia Para a Cátia Né, Deus Para a Jomar Para o Chiquinho Oh, Deus Para o Gabriel Para a sua esposa Isla Pai, para o meu netinho Davi Para todos os irmãos A família Pão da Vida Nós somos uma família, Pai Nós somos uma família em oração Na tua presença E eu quero, Deus Agradecer Agradecer porque eu sei Que o Senhor está fazendo Coisas lindas Maravilhosas Em nossas vidas E eu venho pedir A tua proteção A tua blindagem Para as famílias Venho pedir, Deus Que o Senhor estenda A tua mão santa Senhor, que o Senhor Possa unir cada vez mais A família Que marchem unidos Na tua presença, meu Deus Para o Senhor não deixar De forma nenhuma, Deus Que nada atrapalhe A vida desta família As famílias Que estão unidas a nós Os irmãos Que são pão da vida A distância Guarda a família De cada um, Deus Debaixo da tua santa proteção Livra, Deus Dos vícios Livra, Deus Da maldade Nos guarda Guarda as criancinhas, Pai Teus filhinhos Tuas filhinhas, Pai Que clamam, Deus Pela felicidade Dos seus pais Dos seus irmãozinhos Nós estamos aqui Dizendo, Pai Que nós amamos Muito, muito Ao Senhor Jesus Por guardar As nossas famílias Abençoa a todos Paizinho No nome de Jesus Recompensa a todos Pai Poderosamente No nome do teu filho Amado Jesus Amém Amém Deus abençoe A sua família Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Tá bom? Um abraço carinhoso Para as nossas Ovelhinhas queridas Que nós amamos demais Deus abençoe Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Marque o sininho E passe essa mensagem Essa mensagem E esta oração Para outras famílias Compartilhe nos seus grupos De WhatsApp No seu Facebook E nas suas redes sociais Deus abençoe Fica na paz Que o Senhor Te dê muita saúde E muita paz E muita felicidade Nos encontramos já já No culto do lar Deus abençoe Amém 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 Amém